Tu tem um trabalho conhecido pelo uso da tecnologia, por automação, e isso está retratado em veículos de imprensa, em mostra, enfim. Eu queria saber de ti se isso foi intencional ou foi uma demanda de clientes que tu foi entendendo quando isso surgiu no teu trabalho. Interessante. Eu sou de uma formação totalmente anterior às tecnologias que a gente tem hoje acesso. Minha formação na Unicinos foi toda na prancheta. Toda no desenho à mão. Grafite, todas as durezas de grafite possíveis para dar mais expressividade ao desenho. Todas as penas na Anquim. Eu lembro o tempo que a gente perdia só para botar margem numa folha, numa planta, para fazer o selo. Isso tudo era só trabalho braçal. E depois, no meu último semestre na Unicinos, em 1993, eu fui aluno da primeira turma do concurso de extensão em AutoCAD. Então, ali eu vi toda uma situação muito diferente e o quanto aquela ferramenta poderia não só agilizar processos, mas melhorar. A gente tendo vistas de múltiplos ângulos, fazendo uma imersão dentro do projeto, a gente poderia dar ainda mais qualidade ao projeto. Então, eu acho que foi esse o girar da chave. Uma vez tendo passado por todo o processo manual, me deparar com aquela super novidade, naquela época se falava, era um computador, um 286, que seria algo ridículo hoje em dia em termos de processamento, o processador, enfim, o HD, memória do equipamento e tal. Então, com essa situação eu percebi que se colocava à minha frente um manancial muito grande na produção do conteúdo intelectual, que poderia melhorar muito mais. E a reboque disso veio vindo diversas outras situações em que eu fui vendo que se poderia fazer a diferença lançando um olhar diferente naquelas praxes comuns do cotidiano. Lançando um olhar diferente para pensar diferentemente aquela coisa corriqueira e deixar essa coisa mais ágil, mais prática, mais confortável, enfim. Então, sempre fui um estudioso daquilo que fomos, enfim, vendo como isso poderia ser melhorado para as práticas futuras. E para isso a gente pode dar diversos exemplos. Tenho, por exemplo, uma situação de uma biblioteca, por exemplo, onde um cliente mais idoso tinha dificuldade em subir uma escada para pegar o livro lá na prateleira de cima, na última prateleira. Eu pensei, então, por que a gente não inventar um elemento, uma prancha com um lift embaixo, um elevador, um guarda-corpo onde ela possa se apoiar, ali um botão que possa estartar a subida ou não, ao invés dela subir uma escada marinheiro reta, para atingir, por que não uma plataforma, erguê-la confortavelmente até em cima, em segurança, para pegar aquele livro lá em cima. Então, isso foi um objeto desenvolvido, junto com uma empresa específica que trabalha com automação e elementos mecanizados, enfim. E fizemos esse lançamento desse produto numa amostra de arquitetura, que foi um super sucesso na época. A gente está falando de que ano isso? Essa plataforma em si que foi lançada na arquitetura foi, em Casa Cor, foi na Casa Cor 2008. Então, estamos falando de 15 anos atrás. E esses elementos, todos do uso da tecnologia, é interessante a gente usar a tecnologia, não só pelo gosto pela alta tecnologia, mas, de fato, onde ela pode ser um sujeito na história, um agente facilitador, transformador, um elemento que possa facilitar a vida da pessoa naquele meio, daquele convívio naquele momento. Um exemplo disso que a gente pode falar antigamente... E aí